Argentina, tem uns negócio estranho acontecendo. Verdade. Nos eneos somos mais bolas perfeitas. Teve um aviso de uns bicho novo. Ai Argentina, eu te amo tanto. Ouviu isso? Simo ubi. E pera. Iso eneo me cheira bem. A mim também, pera vamos ver. Que porra é aquela? Ei bolas perfeitas. Tem alguém nos chamando, depois nós se beijamos. Oi, pera. Cade meu território. O meu também sumiu, Yoshi. Brasil somos nós. Boqueu. Ausou o boque. Mamama que porra que tá acontecendo tio. Mas o que vocês estavam fazendo? Se beijando. Que foi? Vocês não fazem isso? Vocês são namorados. Espera aqui rapidão. Onde se foi? Pegar isso. Argentina. Que estado a gente está? Apelo meus cálculos se ou eu. Nos Estados Unidos. Argentina. Vamos fazer aqui. Zabudo. Emia, любимое, мое. Tvoie imina. Emia, любимое, мое.